Moçada, e hoje eu tô com essas feras aqui, Geraldo da Love Organics e Rafael Borges da AgroRB, companheirado da Faculdade da Agronomia pra Vida. E hoje vamos bater um papo aqui sobre a vida, mercado de trabalho, tudo. Não tem roteiro não, viu, Geraldo? Sem roteiro? Sem roteiro, no pelo. Bora, hein? No pelo, igual o Guilherme. Já pode abrir um aqui, então? Agora. Sexta-feira? Sextou, papai. Puxa a vinheta. Bora! É isso aí, moçada. Hoje aqui eu tô mediando um papo aqui, mais do que especial, na sede nova da Love Organics, não é não, Geraldo? Sejam muito bem-vindos vocês todos, sejam muito bem-vindos aí. Vem acompanhar o nosso trabalho que vocês vão gostar. E aí trouxe aqui o outro cara, que é o cara do dinheiro. O cara aqui, ó. O homem, né? O homem. Quando nós precisamos, é ele que nós chamamos. Tem um dinheirinho pra eu prestar lá, né, Bordinho? No jeito? O banco tem, né? Eu faço projeito. É isso que eu preciso. Mas, moçada, muito bom ter vocês aqui. Obrigado por essa conversa aqui. É isso, eu que agradeço a oportunidade. Geraldinho, dá um recado pra moçada aí, que a moçada tá vendo o vídeo aí. Não tá escrevendo, não? Não tá escrevendo. Pô, deixa eu falar um negócio pra você. Paga quem ceder, velho. Pelo amor de Deus. Só conteúdo topo. O Homem roda o Brasil inteiro. Traz só conteúdo filé. Paga como? Escrevendo o canal, dando likezinho. Não precisa mais nada. Ajuda ele. Inscreve no canal, dá um likezinho, tá paga. Conteúdo de graça. Conteúdo que a gente pagaria na nossa época de faculdade. Mude dinheiro pra ter acesso. O cara tá entregando de graça. Dá o like nele. Quem tem amigo tem tudo. Inscreve no canal e bora. Quem tem amigo tem tudo, viu? Vou falar pra você. Ô, Geraldo, mas conta pra mim um pouco aí. Diga. Como é que começou essa sua paixão aí pelo orgânico? Como é que começou esse trabalho maravilhoso que você faz? Fala um pouco da sua trajetória aí. Vamos lá, Pedrão. Nós estávamos lá na faculdade, né? O ano era 2012. Nós tomando uma cachaça lá no São Raimundo. O povo começando a formar. O povo já comprou em caminhonete. Eu lá parado, sem saber o que eu fazia, né? Você não conhecia o Borges na época? Eu não conhecia o Borges pra poder tirar o dinheiro ainda. Na época, eu sou o calor dele. Na época, eu tava fazendo cálculo dois. E aí, o que que aconteceu? Eu falei, eu preciso fazer um estágio. E aí, eu comecei a procurar as coisas e eu vi falar sobre essa tal dessa agricultura orgânica. Sabe, Pedrão? Fui buscar as coisas, eu não achei muita coisa aqui. Mas eu vi que era um meio de fazer agricultura meio diferente. Que, né? Quando a primeira coisa que eu li lá, falou, ó, não usa veneno, não usa adubo químico. Eu falei, mas como assim? Não, fala veneno não. Fala defensivo químico. Oh, defensivo químico. Perdão. É verdade. O termo correto é falar defensivo químico, né? Não é falar rasgado assim. E aí, eu falei, ó, eu vou atrás desse trem. Fui olhar, tinha pouca coisa, tinha Fazenda Malunga lá em Brasília, mas eles não me aceitaram, mandei e-mail, nem responderam. Tinha o professor Paulo Marçal aqui dentro, mas tava cheio dos estágios. Peraí, 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 spoiler. Não aceitou o Geraldinho naquela época. Aí, agora, depois que o Geraldo cresceu, virou a Love Orgânica que é. Mas aí, isso aí, a gente conta depois. Trabalhando e agradecendo. De hoje em todos os dias, vamos que vamos. Arrumei o estágio, entrei lá na internet, falei, agricultura orgânica, saiu em inglês. Graças a Deus, Pedrão. É estudante de agronomia que tá estudando aqui? Já, of course mesmo. Você já tem seu inglês? Pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Primeira coisa que eles vão pedir pra você, você tem inglês? Tem que abrir as portas do mundo, tem que fazer inglês. Fiz inglês, Pedrão, 12 anos da minha vida, sou formado em inglês. E aí, chegou a oportunidade. Não tinha agricultura orgânica aqui, mas tinha fora do país. Entrei lá, CAEP, C-A-P. Eu acho que ainda tem assim, Pedro. Tem, 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 tem. Então, pronto. Não, não, é dica de grau. Eu paguei caro pra saber isso aí, ó. Então, inscreve no canal dele. Dá o like, sim. Paga quem você deve. C-A-P-C-A-E-P. Empresa de... C-A-E-P. C-A-E-P. Isso mesmo. C-A-E-P-C-A-E-P. Empresa de intercâmbio agrícola. Fui lá, preenchi tudo, falei... Fiz um cadastro. Ah, geralmente foi difícil. Foi difícil demais. Por quê? Porque tinha que digitar muita coisa, preencher muita coisa. Mas era meu sonho. Então, nada me segurou. Fui atrás. Foi a parte mais difícil, Pedrão. Digitar tudo, cadastrar. Mandaram eu pros Estados Unidos. Fui pro norte. Fiquei pertinho do... O que que é isso? Tá mascando fumo? Tá mascando fumo? Não corta, não. Deixa isso aí. É que tinha um... Só bota cinza a tela lá. É que deu um cãibra na minha língua. Deu cãibra na minha língua. E aí, achei essa empresa. Fui fazer um intercâmbio em 2012. Fui pros Estados Unidos. Pertinho do Canadá. Fui pro estado de Nova York. Cidadezinha chama Lisbon. Pertinho do Canadá. Fiz sete meses. Passou free lá, barriga? Passei free. Perdi 30 quilos lá em sete meses trabalhando. Pode ficar tranquilo que eu já recuperei. Eu recuperei dois meses aqui. O que eu perdi lá em sete. Trabalhando todos os dias. Lá era com agricultura orgânica. Morava numa fazenda de agricultura orgânica. Voltei. Fui trabalhar na multinacional. Não gostei. Fui trabalhar na revenda. Também não gostei. Falei, vou abrir meu próprio negócio. Fui lá, meti a cara. Não tem terra nem de barra unha. Sou filho de pobre. Tá bom? Mas sou esforçado. Tem interesse. Arrendei uma terrinha. Já tô indo no quinto ano de plantir. Tem meu próprio aplicativo. Vendo produto orgânico do Brasil e do mundo inteiro. Tá bom? Então eu vou falar pra você. Se você quiser, você consegue. Você dá conta. Eu dei conta. Se você dá conta, eu tenho certeza. Geraldinho, mas e aí lá? Quando você ficou lá nos Estados Unidos? Você acordava lá que hora? Como é que era a sua rotina lá? Era dureza? Como é que você relacionava com o povo da fazenda? Você entendia o inglês? Não entendia? Claro, quando eu cheguei lá, Pedro, eu não entendi nada. Cara, não entendi nada, nada, nada. O cara falou comigo. Não, não, não. Eu falei, meu Deus do céu. Minha mãe rasgou. Doze anos de inglês. O que que eu tô fazendo aqui? O que eu tô? Eu rasgou o meu inglês. Esse homem tá falando inglês aqui comigo, não. Falei, falei, não entendia nada no primeiro mês. No segundo mês, comecei a adaptar. A minha sorte, Pedro, é que eu fiquei numa fazenda pequena, que eu morava com a família. Na verdade, a gente tinha um trailer, eu morava com um francês. Era eu e um francês na casa. E tinha a casa da fazenda. Então, todo dia a gente tava em contato. O produtor tinha muito carinho, muita atenção com a gente. A partir do terceiro mês, eu já tava dominando o inglês. No sétimo mês, eu já podia dar aula de inglês pra um americano. Destravou. Destravei. Bom demais. Borginho, conta pra nós, e sua trajetória. Como é que foi também? Você, que é o cara do crédito rural hoje, você também já rodou bastante aí. Já emprestou milhões e milhões de reais aí pra moçada. Como é que foi até o Borginho chegar aqui onde ele tá hoje? Graças a Deus. Então, moçada, tava na faculdade de agronomia, e pessoal, né, a turma aí, até o GG comentando, trabalhou multinacional, revenda, o pessoal bastante focado em vendas, ou então pesquisa. E essa nunca foi muito a minha praia. E eu consegui estágio num escritório, que uma das coisas que o escritório fazia era projeto pra financiamento rural. Entrei nesse estágio, o agrônomo que eu ia acompanhar, ele saiu de lá três dias depois. Ele ficou bom, ué. Marcos Paulo, veterano nosso, acho que é da sua turma. Lembro demais, abraço, Marcos Paulo. É o que tá no Mato Grosso agora? Não sei, cadê ele, não. Ele tinha saído e foi em Paraguai. Ah, sei, 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 sei demais, sei demais. Já topei ele numa fazenda lá em Silvânia, lá, cobrando o povo. Deus me lhe, eu recebi a visita do Marcos Paulo. Fiquei três dias com o Marcos Paulo e ele capou o gato. Eu estagiário e ainda pegava a matéria da Magda. Magda, um beijo. Magdinha. Não fala mal da Magda, não. Mandei um beijo pra Magda. Que bom, que bom, que bom. Aí, peguei, moço, tive que assumir todas as atribuições do cara, que era pra eu acompanhar. Dei conta do serviço, graças a Deus. Formou na melhor do Brasil, né? Com todo respeito, tá, pessoal? Mas qual que é a melhor do Brasil, vai, gente? O FG, claro. Federal de Goiás. Federal de Goiás. Tá em dúvida qual escolhemos? Corre pra Goiás. Já cadastra lá, Federal de Goiás. É a melhor do Brasil. Só agrônomo tosse. Só fera. Poxa, mas o povo aqui já acompanha o canal aqui. Eu falo isso o tempo inteiro. O FG, maçonaria. Você já deu a dica pra ele? Já dei a dica. De graça? De graça. Então paga, gente. Paga quem cede. Inscreve. Inscreve no canal. Ai, comecei lá no escritório, dei conta lá, segurei a bronca do cara que tinha vazado. E sem experiência, sem nada? Sem experiência nenhuma. Só vontade, força de vontade, trabalhando igual um cachorro. Muito bem. Segunda a sábado, sol a sol. Tal, meu chefe pegou e me contratou. Eu ganhava muito bem na época. Dois mil reais por mês pra trabalhar de segunda a sábado. E tava rico, não dava não. Tava feliz demais da conta. Não tinha o passarinho pra dar água também. Não tinha o passarinho pra dar água. Primeiro salário meu, eu comprei um violão. Em 2015. Em 2015. Até hoje eu não sei tocar o violão. Mas aprendi a fazer projeto, hein? Se ele tivesse comprado uma ação, Pedrão, rapidão, quanto que ele já tinha gastado? Quanto pagou o violão? Ah, sei lá. Isso foi que ano? Dois mil reais, três mil reais em 2015. Em 2015? Hoje você ia estar com uns cem mil se fosse o Magazine Luiza. Olha aí. Ai, papai, ele comprou o violão. Pelo amor de Deus. Isso não é uma recomendação de investimento. Comprei o violão, eu nem aprendi tocar. Bora vender esse violão e comprar a ação no mundo. Vai continuar. Aí, um tempo depois, desentendi com o chefe. Aí eu falei... Desentendeu de forma boa, né, Borginho? Você queria crescer mais e... Exatamente. Desentendeu de forma boa. Maravilha. Tudo que acontece na vida é coisa boa, né? Não, peraí. Foi o seguinte, Geraldo. Ele começou a ficar maior que o escritório. Ah, faz sentido. Você entendeu? O cara é humilde pra falar. É, porque assim, eu já passei por isso também. Já passei por isso. Trabalhei... Às vezes, as empresas não aceitam que você fica maior que elas, sabia? Você também tem 112 anos, né, Pedro? Você já trabalha... Tem 100 anos só de labuta, né, Ascot? Mas é isso. Peraí, eu sou igual caminhãozinho de usina, filho. É bom de ano, mas é ruim de lá. E aí, Borginho? Aí, peguei e resolvi montar meu escritório. Mas eu sempre tive vontade de ter meu próprio negócio. Sempre, sempre. O sonho do meu pai era que eu fosse concursado. De todos. Eu sempre falei, pai, não é pra mim. Não é pra mim. Quero ter meu próprio negócio. E aí... Não, mas nada contra a moçada que faz o concurso. Nada contra. É questão de perfil. É perfil. Meu perfil nunca foi perfil de concurso. Até porque tem que estudar muito, né, Borginho? Tem que estudar muito. Muitas horas, né? Apesar, eu entendo, eu te entendo. É. Concurso, concurso, concurso é ruim demais. 16 horas por dia. Nossa senhora. Aí, peguei e falei, pai, me ajuda a montar o escritório. Enquanto eu não tenho um periquito pra dar água, eu tô morando dentro da casa do senhor. Então você teve humildade, Borginho. Com certeza. Falei, pai... Humildade. Falei, pai, me ajuda agora. Se não der certo, eu tô dentro da casa do senhor, não vai... Problema vai ter sido o seu gastar esse dinheiro aí, mas eu te pago no futuro e eu estudo. Eu passo no concurso se você quiser. Se você me ajudar a montar o escritório... Me dá um aninho só. Me ajuda, enquanto eu preciso. Segura minhas pernas aí. Se não der certo, eu passo no concurso se você quiser. Humildade, viu, gente? Uma dica aí. Uma dica. Graças a Deus, vem dando certo. Amém. Logicamente, no início, meu amigo, nada é fácil. É. Você vai bater de porta em porta. No meu primeiro ano, eu bati em todas as agências do Banco do Brasil de Goiânia. Era mais de 40 na época, hoje eu não sei quantas são. Em todas as agências. Fui lá, conversei com todos os gerentes, entregando cartãozinho. Até que alguém confiou no meu trabalho, foi, me indicou meu primeiro cliente. E aí veio o segundo. E aí o cliente também te indica um outro cliente. E o gerente começa a te indicar. Quem que é seu cliente, Borginho? Quem que é seu cliente hoje? Quem que tem que procurar você? Como é que é? Meu cliente é fazendeiro, né? É quem cria boi. Quem cria boi, quem planta soja. Não necessariamente ele precisa ser o dono da terra. Ele pode ser arrendatário também. Entendi. Tem que ter um bem pra dar uma garantia. Tem que ter um bem pra dar em garantia, mas não precisa necessariamente ser a fazenda. E não tem nada a ver com o salário que ele ganha por mês também, não. Não. Não tem a ver com o seu imposto de renda sem ser do agro. É. Tem a ver com o que você produz. Entendi. Rural. Mas eu, por exemplo, se chegar lá, Borginho, eu não sei fazer esse projeto. Você vai fazer o projetinho pra mim? Eu faço o projeto. Pelo amor de Deus. Olha, o que que é isso? Olha, o que que é isso? Olha aí, Geraldo. Você sabe fazer a horta, o Borginho, sabe fazer o projeto. Eu sei vender. Nossa, vamos embora. Nós estamos perdendo dinheiro aqui, ué. Recolou, pai. Estourado, esquece. Aí, gente, graças a Deus comecei correndo atrás devagarzinho. E estamos com cinco anos de mercado já. Maravilha. Consolidado já, ué. Cinco anos de mercado já está consolidado. Consolidado a empresa, graças a Deus, vem crescendo cada ano. Maravilha. Vem crescendo bastante o número de clientes que a gente atende, o volume de recursos que a gente consegue pro produtor rural. Ano passado, nós buscamos quase 20 milhões. Ô, louco. Pra produtores. Ô, louco. Vai dar. Chuva de dinheiro. Chuva de dinheiro na edição aí, ó. Pelo amor de Deus, nada é dinheiro aí. O que que é isso? Nada é dinheiro. E a meta esse ano é dobrar o tamanho, né? Isso aí. Dobrar, vender. Dobrar a meta. Dobrar, vender pelo menos 35 milhões aí. Aí, ó. E o povo ganhou dinheiro, Borginho? Quem tirou dinheiro que você acabou, ganhou dinheiro? Foi bom? Rapaz, meu amigo, graças a Deus, meus clientes, o pessoal que pega o financiamento e que pula pra dentro da fazenda e faz o capital render mesmo, trabalha esse dinheiro, todo mundo tá só alavancando. Assim, o... Os caras não eram pobres, né? Entendi. Assim, já era... Já tinham condição. Já tinham condição. Mas o tribo te pegou. Então, o sonho do brasileiro é ser fazendeiro, né? Mas a capacidade que você tem de pegar esse dinheiro, pensa, você pegar um dinheiro com juros de 4,5% ao ano. Ridículo. 4,5% ao ano. Ridículo. Ele hoje o encaixei foi 1,2% ao mês. Então, você tem capacidade de multiplicar esse capital e pegar o seu pra trás. É, mas não é fazer igual o povo faz que vai pegar. E vai comprar caminhonete. Não, né? Não, não, não. E tem uns que faz isso, não tem? Ah, e pode até ter outro escritório. Porque eu vou lá na fazenda do cara, eu vejo onde que ele tá. Você chama na xinxa, chega. Chama na xinxa, tá doido? Se o cara não pagar o banco, aí o gerente não manda outro cliente pra mim. Aí eu quero ter meu escritório mais uns 40 anos ainda, né? Tá certinho. Tem que trabalhar direitinho. Tem que trabalhar direitinho. Perfeito. Que coisa boa, né, cara? Acho bom demais encontrar os amigos assim, bem, a moçada, todo mundo feliz, trabalhando, agradecendo sempre. Deixa eu perguntar aqui, Beto. Você fala de dinheiro pra turma aí? Falo, claro. Fala? Você tem sempre que na turma ganha dinheiro? Rapaz, esse dia eu dei uma dica, porque o pessoal fica achando que às vezes tem que comprar uma casa, tem que comprar uma fazenda, mas o Rafael Borges aqui acabou de falar, o Geraldo acabou de falar, o Geraldo planta numa área arrendada, o Borges empresta o dinheiro pra quem tá querendo arrendar uma área. Cara, você não precisa comprar uma fazenda não, você pode arrendar, porque o povo acha que dinheiro cai do céu, sabe, Geraldo? Acho que é fácil. Plantou, deu ali, é só colher e vender. Mas e aquelas mensagens que tocam no seu celular e que os dinheiros chegam? O que é aquilo? Que lá são dividendos. Você já ensinou a turma a fazer o primeiro milhão? Moço, ensinei a aplicar em fundo nobliado, direto na bolsa de valor. Você tem um imóvel lá alugado pra Magazine Luiza, pra Casa Bahia, através do fundo nobliado, coisa mais simples do mundo. Você já contou pra turma que seu dinheiro rende pra você, que você não precisa trabalhar mais? Você trabalha porque você quer? Você já contou isso pra eles? Não, esse aqui também é meu trabalho. É verdade. Mas por que que é? Não é por causa de dinheiro mais não, viu? É porque é humilde mais, não gosta de falar, viu? Ficou vermelho, ele fala, olha que boja, gente. É a carinha, é a carinha. Ele colocou a bolsa, ele fica justamente pra... Você não fala de dinheiro com ele, ele fica vermelho. Quem tem não gosta de falar mesmo. Não, não, mas é o seguinte. O cara esconde, o cara esconde. Mas eu acho o seguinte, o dinheiro pro brasileiro hoje, no modo geral, o povo acha que é tabu. Gente, não é feio falar de dinheiro. Graças a Deus, eu fui um cara muito planejado, muito organizado e tive a minha esposa ao meu lado sempre, nós sempre trabalhando junto, pensando junto. Cara, quando a gente receber o nosso salário sempre, o primeiro que a gente faz é tirar o dinheiro do aporte mensal. Aporte mensal, mais juros compostos, meu amigo, isso aí acumulado juntando o fator e tempo, não tem como dar errado, é matemática, você entendeu, Geraldo? Tem porque fala desde os oito anos de idade que tá trabalhando, guardando dinheiro, viu? Desde os oito, tá trabalhando, guardando dinheiro. Cara, e hoje assim, graças a Deus, a gente já consegue um rendimento já, que já ajuda muito a pagar a nossa despesa mensal e aí já tá incorporado o nosso orçamento. Mas eu tenho o maior orgulho disso porque eu construí isso, né? Andar de carrão do ano. Não, eu também assim, minha família é pobre, eu não tive... Minha família nunca passei fome, nem outras dificuldades sérias. Exatamente, minha mãe e meu pai me criaram muito bem, me deram muita educação e vontade de vencer na vida e eu construí muito bem. E hoje eu acho bacana demais poder fazer esse trabalho, compartilhando as experiências dos colegas aí, visitando várias propriedades, né? Falando um pouco do meu dia a dia pra vocês... Deixa eu te cortar aqui, Pedrão, você me desculpa, porque o Pedro é muito humilde, a gente fica vendo a internet o dia inteiro, ah, como que eu vou te fazer? Vem cá que eu vou te ensinar, que eu vou te ensinar. Nunca fez, eu não aguento isso na internet, Pedrão. Pedrão fez, entendeu? Fez o primeiro milhão sozinho, eu já vi. Ninguém me contou, não, abriu, eu falei, deixa eu ver, cadê? Porque o povo só me conta, deixa eu ver esse dinheiro. Falei aqui, ó, investimento, é isso. Aqui, ó, aplico nisso aqui, aplico nisso aqui, o rendimento dessa... Então, ele fez, entendeu? Tá falando o que ele fez, o que ele pode ensinar. O Borgin tirou vários lançamentos, o povo ganha dinheiro. Aqui nós estamos na minha horta, que é coisa que existe, tá bom? E agora nós falamos, não tem ninguém filho de rico. Já tem alguém rico aqui? Tirando o Pedro... Tá bom, Geraldo, Geraldo, me responde uma pergunta aí, que até que você estava me mostrando aqui, offline, que a gente estava conversando sem as câmeras aqui. Diga. Qual que é o faturamento hoje do Alava Orgânicos? Pode falar faturamento na venda... Ué, você falou que eu tenho um milhão, hein? Tem que falar outro vídeo, deixa esse bom outro vídeo, não dá para falar tudo na venda, senão. Olha que malandro, olha que malandro. O que é isso? Quanto que eu estou faturando? Contar o dinheiro dos outros é bom. Ó, deixa eu falar um negócio para vocês, é porque ele é muito humilde, você entendeu? Ele ficou com vergonha aqui, está até vermelho, não quer falar. Dinheiro é assim mesmo, moçada, você está vendo? Tem que cuidar direitinho, e quando alguém falar que você está ganhando, você fala, estou, graças a Deus, mas deixa ele guardadinho. Como é que é que você falou aqui para mim agora há pouco? Está sentindo essa caatinga de dinheiro? É eu mesmo! Essa caatinga de dinheiro ninguém está aguentando, é não, é isso que me... Não, eu vou falar para você, o neném meia-dia aqui, eu já estou com vontade de tomar uma. Você sou, né, pai? E pior que ninguém trouxe, né? Não, o que é isso? Eu já trabalho. Pegar a estrada. É, pegar a estrada, que sou a minha gerada aqui, Pedro. Beleza, moçada. Ô, Porsche, brigadão você aí. Eu que agradeço, Pedro. Valeu demais, muito obrigado aí. Seus telespectadores, valeu sua audiência. Valeu demais, moçada. Geraldinho? Tamo junto, Pedrão. Obrigado, Geraldinho, que já é meu parceiro aqui dos vídeos aí, vocês já viram o vídeo dos Marmelos. Tá ligado toda semana, né? O que é isso? Mas quer crescer também, o cara está estourado, cola nele. Ô, mas me responde uma coisa. As Prata e as Marmelas. Já viu nosso vídeozinho das Pratas e Marmelas? Entra lá no Instagram do Pedro, você vai ver. Entra no TikTok do Logo Organiz, é o rei do TikTok. Um abraço, moçada. Valeu. Não vai embora não, inscreve no canal, paga quem você deve. Dá o like para o rapaz e inscreve no canal. E compartilha. Valeu. E compartilha.